Filha, que dia cê chega? Chego hoje, mamãe. Madruguinha, nossa filha chega hoje de Paris, tá bom? Mamãe, será que um dia eu arrumo uma mulher bonita? Do jeito que cê é feio, Kiko. Nem com reza brava. Mamãe, papai, cheguei. Nossa, mas é linda mesmo, hein? Nem parece com a mãe. Puxou o pai. E aí, boneca, tem zap? Tá pensando que eu sou fácil, ué? Ainda mais do jeito que você é feio.